Todos os sábados, às duas da tarde, tem Festa do Interior. E aí, galera? Sabadão a nossa festa está pra lá de especial. Você vai acompanhar os bastidores da gravação da final do Festival Sertanejo SBT. Olá, pessoal, tudo bem? Nós somos Hugo e Thiago e nós também estamos aqui, ó. Festa do Interior. É isso aí. Vamos fazer juntos a nossa festa. Festa do Interior. Oferecimento H-CIA. A loja que veste o seu dia a dia. Festa do Interior.